E qual é o identificador da Sally? É o cabelo dela. Então, qual quarto procuramos por mim? Oi! Então, agora aparece o velho e feio? Acho que isso não é possível. Não temos tempo para fotos agora. Ah, não. Achei que... Mas claro que temos. Faz 60 anos, dois minutos a mais, não importa. Madame? Vamos lá? Eu? Entrar lá? Negativo. Eu tenho... tenho trabalho. Eu disse algo errado? Não. Somos mais parecidos do que penso. Então, você não é um repórter de primeira? Eu era. Escrevia para o jornal. Primeira página. Isso é fantástico! É. Aí um cara me deu uma matéria quente. Uma fita de vídeo. Mostrava o prefeito aceitando o subordo. Uau! É, foi o que eu pensei. Era a maior matéria da cidade há anos e era a minha. Primeira página. Prefeito mafioso. E o que aconteceu? O tal vídeo era falso. Ah, não. O jornal fez a culpa em mim e me despediu. Ninguém mais me contratou desde então. Mas, isso foi há muito tempo. E agora, eu estou voltando. Sr. Caroline Crosson, Sr. Gilbert London, 1.12809. E agora, eu estou voltando.